Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. O programa de hoje, vamos abordar dois assuntos muito importantes. O diferencial da equipe do Hospital do Amor na radioterapia, com ações de humanização, que é incrível essa história, vocês vão adorar. E o trabalho das relações governamentais em captação de recursos, no terceiro bloco. Os dois blocos que nós vamos falar sobre radioterapia, é um motivo de muito orgulho pro Hospital do Amor, saber que não é só a equipe médica que tem toda a criatividade e todo o conceito de humanização. O próprio responsável, o diretor clínico, responsável pela radioterapia, se impressionou com a criatividade dos seus colaboradores. E por isso, ele mesmo se motivou a ver que não existe limite de criatividade pra humanização, pra confortar e dar muito mais ânimo pro paciente se tratar. E ele ficou impressionado com o exemplo da Rosa, que tá aqui à minha esquerda, o doutor Marques tá aqui à minha direita. Ele ficou impressionado e nos pediu pra mostrar esse projeto, que encheu a equipe da radioterapia, a equipe médica, de muito orgulho, por crescer a humanização dentro do Hospital do Amor. Qualquer segmento que cresce a humanização, eles sabem que eles estão me dando um presente, porque eu, como gestor, sou fixado, eu sou até meio paranoico com humanização. Eu todo dia quero imaginar que possamos melhorar o que nós já somos hoje. E a minha motivação é essa. O amor, ele todo dia tem que crescer. E só tem exemplos de motivação e crescimento quem tem muito amor no coração. Então, doutor Marques, eu queria que você proporcionou essa alegria de me trazer esse resultado, compartilhasse agora com o programa Acima do Tudo Amor. O orgulho que o Hospital do Amor tem de ser uma instituição de maior número de radioterapia, maior número de tratamento de radioterapia do país, uma das melhores tecnologias do país. Vocês são cheios de muitos valores no que fazem. De repente, vem mais uma motivação. Então, eu queria que você explicasse como é que nasceu essa história. É, realmente é algo a mais aí de motivo de orgulho para toda a equipe, para o hospital, sem dúvida. Na radioterapia, nós temos uma necessidade de fazer várias frações diárias de aplicação da dose de radiação prescrita. Quando envolve, principalmente, segmento de cabeça e pescoço, você tem uma dificuldade de reproduzir o posicionamento. Então, para que ele fique no mesmo lugar todos os dias que isso, é um dos grandes segredos da qualidade para você acertar o alvo, o lugar. E hoje a tecnologia nos permite, cada vez mais, fazer tratamentos realmente localizados, confinados. Então, nós precisamos de ter... Para as pessoas mais leigas entenderem, é um fecho... É um fecho de radiação que vai em alguma coisa pontual. É um fecho que vai queimar aquele tumor lá. Aquela região. É. E na cabeça e pescoço, você tem muita variação de eixo. Você tem rotação lateral, angulação, flexão, extensão. Então, nós precisamos de usar máscaras de mobilização. Para paciente adulto, alguns preocupam um pouco, consultam um pouco porque fica preso, um pouco de claustrofobia, mas é sempre muito tranquilo. O problema é que na pediatria, para os pacientes da pediatria, crianças, às vezes, crianças de 3 anos de idade, 4 anos de idade, para você conseguir um posicionamento adequado e suportar a máscara, você tem que fazer uma sedação, você tem que fazer uma anestesia. Então, imagine vocês um tratamento que levaria 30 frações, 20 frações. A criança tem que vir em jejum todos esses dias, para poder ser submetido ao procedimento anestésico. E todo procedimento de radioterapia, fazer uma anestesia para a criança. Então, através desse trabalho que a Rose foi pioneira aqui no nosso serviço, e isso realmente teve uma divulgação muito grande, ela começou a fazer fantasias nessas máscaras de mobilização. A Rose até vai mostrar a máscara, ela começou com esse projeto, depois veio um outro técnico, o Marlon, que vai participar do próximo bloco, que ele ajudou a Rose a pintar, ele é um artista e tal, e foi um trabalho muito importante. E todos já estavam trabalhando na sua equipe? Tudo já da equipe, tudo pessoal interno. A Rose é dosimetrista, né, ela é processadora de imagem, ajuda desde o posicionamento do paciente para fazer a simulação, processamento de imagem e uma série de coisas. Ela ajuda no posicionamento, ela supervisiona os técnicos, ela traz a imagem, ela auxilia a primeira etapa de delineamento das estruturas na tomografia, para a gente identificar todas as estruturas de órgãos de risco, por exemplo, uma radiocirurgia, você tem que desenhar o que é cristalino, retina, nervoótica, todas as estruturas, para evitar de dar a dose errada lá. Então, ela ajuda em toda essa etapa, faz parte de fusão de imagem, de ressonância com tomografia e tudo mais, né. E depois, fazendo esse projeto, nós temos um artista que é técnico de radioterapia, ele é um excelente pintor, ele desenha muito bonito e tal, e ele começou a ajudar a Rose. Então, esse serviço, assim, cresceu de uma forma surpreendente. Dendo a própria família, você tinha... Ali dentro, a gente tinha as pessoas e não sabia. Não sabia. Foi surgindo, foi brotando lá dentro. Isso é coisa da providência de Deus. Falou, deixa eu dar uma pintada melhor nesse quadro aí, que nós tínhamos e não sabíamos. Exatamente. Que benção. Que benção. Isso, assim, facilita, porque uma criança que aceita ser imobilizada, porque no consultório, o médico já fala, você vai para uma espaçonave, então tem tudo, já um preparo, né. Mas, às vezes, você fantasia ainda mais, falando que ela vai ganhar uma máscara de super-herói, ou um capacete de astronauta. E as crianças escolhem as fantasias que elas quiserem. Isso foi crescendo a Rose. Foi fazendo o desenho, pintando a máscara. Hoje tem até fantasia. Então, a criança, se ela quer a máscara de Batman, ela tem a roupinha do Batman também para vestir. Ela vai inteira de Batman. Agora estou curioso, sabe, Rose? Mas, então, você e seu colega, dentro do trabalho, já tinham esses dons? Já tinham... E como é que nasceu essa inspiração sua? Então, o Marlon, ele é um artista, né. Ele sempre caricatura, pintura. Então, ele já... Ele é um artista, eu não, né. Eu sou uma amadora. E, desde quando eu cheguei aqui na instituição, desde o meu primeiro dia de integração, eu fiquei apaixonada por tudo de humanização que o hospital proporciona, né. Eu trabalhei em outras instituições, né. E, então, o que eu vi aqui, desde a recepção do paciente, né, o banheiro limpo, tudo isso é humanização para mim. Para o SUS, você viu a medicina... Exatamente. ...em primeiro mundo para o SUS. Então, e trabalhei em instituições particulares e que oferecia isso, mas no particular. E trabalhei no SUS, que não tinha isso para o paciente. Então, eu sou apaixonada pela humanização da instituição desde o meu primeiro dia, desde o dia que eu pisei aqui. Minha, quantos anos de casa você tem? Oito anos. Oito anos de casa. Que lindo isso. Então, na radioterapia, em todo o prédio ali que circunda a radioterapia, no hospital infantil, lá na 20, eu conheci um pouquinho do que é a humanização para o paciente aqui. E, quando, um dia lá, numa dificuldade com uma criança, né, que precisaria ser anestesiada, eu já tinha o conhecimento desse trabalho, de uma enfermeira de Londres. E aí, eu falei, eu acho que é a oportunidade de mostrar, né, e talvez aqui desenvolver também. E o que você mostrou com ela? Eu mostrei uma foto da internet que eu tinha guardado em arquivo, né, que eu já tinha apresentado para um outro chefe em outra instituição, e ele me disse, ah, ele nem, assim, se interessou para saber como que seria, o custo disso virou para mim. Ele falou assim, ah, isso daí é um material importado, isso daí é caro e a instituição não tem condição de fazer. E quando eu vim para cá, eu falei, olha, vamos tentar fazer com tinta guache? Talvez a gente consiga, né? E perguntava para um, perguntava para outro, e ninguém sabia me falar quem fornecia aquela máscara, ao menos para saber o preço, né, se era viável ou não. E aí, eu fiz o piloto com tinta guache e encaminhamos para a SCIH para aprovar que não era um material tóxico para criança, que não era alérgico, que não tinha cheiro forte. E essas coisas. Exatamente. Porque ela fica imobilizada, fica muito próxima, né? Então, e aí foi aprovado. E aí, depois de um tempo, a gente conseguiu realmente colocar na rotina. Alguns colegas doaram tinta, pincel, glitter, lã para fazer as perucas quando pedia a princesa. Então, teve uma comoção e um movimento de toda a equipe ajudando, né? E a gente conseguiu realizar o trabalho. E o mais gostoso foi ouvir da coordenação, a criança pode levar a máscara para casa. Porque tem um custo para o hospital, essa máscara, né? E não é barato. E pelo volume de crianças que a gente tinha na época e ainda tem, elevava o custo da radioterapia, né? Mas explica agora para me entender, assim, na prática. Como é que foi a concepção da máscara? Então, a máscara... Estou vendo aqui um protótipo aqui. Ela vem para a gente como essa raquete aqui. Então, quando ela é colocada no banho-maria a mais ou menos 70 graus, ela fica molinha. E eu posso moldar qualquer coisa. Eu posso, a gente já tratou mão, pé. Então, a gente pode imobilizar qualquer parte do paciente. Tem para a pelve, tem uma grande... E essa máscara aguenta a radiação sem... Sem problema algum. Ela não barra a radiação. Ela consegue fixar o paciente para a reprodutibilidade, mas ela não serve como anteparo para ficar freia da radiação. Aqui ela está montada? Isso. Aqui, depois de passar... Já foi feito um paciente, já foi moldado um paciente. No banho-maria, ela molda, né? Aí a gente põe e ela toma a forma do paciente. Ainda mole? Mole. Ainda mole. Ela molinha e quentinha. Você derrete ela, o paciente já está na posição. Aí você faz o molde do rosto da pessoa. Exatamente. Aí a gente coloca no paciente e ela toma a forma do paciente. Então, o mais gostoso ainda foi isso. Foi ver... A criança conseguiu fazer. No primeiro dia de tratamento dela, a gente já tinha pintado. Ela fez o tratamento todo. Você pintou o quê para ela? Foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha. Foi a primeira. E aí, no último dia, nós cortamos, amarramos um elástico e ela pode levar para casa para brincar. Que belo. Até a minha ideia inicial, quando nós colocamos isso aqui na instituição, no Hospital de Câncer de Barretos, hoje o Hospital de Amor, era que a criança tivesse a fantasia para levar para casa também. Então, o meu sonho, eu ainda espero um dia conseguir que ela leve para casa. Então, uma fantasia tem um custo pequeno, mas pelo volume de criança que a gente tem... A máscara ela leva. A máscara ela leva. Mas a fantasia hoje ainda não. Nós estamos mostrando isso no Brasil todo. Vai chegar algum anjo aí que vai financiar isso para nós, porque é de extrema importância essa criança guardar para sempre essa passagem que motivou a ele ser tão disciplinado e a raterapia ser tão perfeita. Não é isso, mãe? Exatamente. O não mexer é... É fundamental. É fundamental. Bom, agora eu também como leigo aqui estou querendo saber. Tá, fez a máscara, não vai mexer o que agora? Como é que para a criança o rosto dela? Essa máscara aí, peço um pouquinho, vou te mostrar. Aquele é... Esse é um material termoplástico, que como a Rose disse, é derretido num banho-maria a 70 graus. Aí o paciente fica na posição, você vem com aquela tela derretida e molda. Você veste isso no rosto do paciente. E aqui você fixa na mesa. Então ela já deita num lugar especial, já é a base de tratamento. E trava. Isso daqui trava, trava e trava. Ela fica realmente imóvel. Ah, tá. Qual que é o fato? A criança não suportava isso, ficava com medo. E o atrativo do super-herói, do personagem que ela quer desenhar, da máscara, ele ganha confiança. Ele quer mostrar que ele tem capacidade de ser super-herói. De ficar e suportar a imobilização. E nós já tivemos casos de adulto... Olha que bacana, gente. Impressionante. Adulto pedir para pintar a máscara. E a coordenação liberou que pintasse também para o adulto. O adulto também? Eu passando o corredor. Ah, ele viu que as crianças ganhavam. É, eu levando uma máscara para o acelerador. Nós fazemos hoje umas 500 radioterapias por dia. Se quiser 500 fantasias, nós quebramos, né, Marcos? Não, não. E quem sabe as pessoas que estão nos assistindo aí, vai nascer algum anjo aí que financie para nós a doação das fantasias. Esse é o pedido que a Rose está fazendo em nome do Hospital de Amor. Quem sabe aparece para nós uma doação significativa, porque não custa nada a gente ter as fantasias e doar para eles. É que, infelizmente, nós estamos fazendo esse programa e eu tenho que dar uma pitada aqui da irresponsabilidade que o governo ainda tem com a tabela muito baixa, o serviço custa muito caro e não sobra dinheiro. Nós estamos comemorando agora e vamos aumentar em 10%, 9,22 a folha dos nossos colaboradores, vai aumentar de 1,6 milhão a folha e a tabela SUS diminuindo, porque faz 20 anos que é a mesma. Então, entendeu? Mas nós não temos, Rose, nenhum medo de ter a esperança que a providência vai nos ajudar a ter o que você... Sim, eu sonho com isso, o velho na criança... Tudo que fizer no campo de humanização, você tem um parceiro de mãos dadas que sou eu, sou apaixonado, estou vendo a paixão que o Marcos criou de mostrar esse projeto, porque ele é lindo, um projeto muito virtuoso, e o mais bonito é saber que dentro de casa nós já tínhamos essas pessoas com esses dons. Temos agora no segundo bloco um artista, que é um artista nátrico, mas que está na área de profissão fazendo uma outra formação que ele tem e que vai ser apresentado no segundo bloco. E a partir desse trabalho, nós fomos multiplicadores também para outras instituições que buscaram conosco como que faz, que material que você usou para pintar, como que faz a pintura. Então, nós fomos multiplicadores desse trabalho. Isso é o mais bonito, você motivar outras pessoas a serem, fazer a humanização nossa. É o que eu mais me orgulho e ponho na consciência da minha equipe. Não adianta só nós sermos mais humanos, todos têm que aprender a ser mais humanos. Fui para o Congresso no Rio Grande do Sul falar sobre a humanização do hospital em 2019. Que bonito. Então, e mostrei não só as máscaras, como eu falei, eu sou apaixonada por toda a humanização da instituição, então, nossa, foi lindo, foi muito... Mas é isso que o Hospital do Amor quer mostrar. Não somos, não é uma pessoa. É um exército de pessoas que estão aqui porque foram designadas por Deus. O Marcos é um, a Rosa é outro. E quantos que eu já não provei isso são pessoas que vieram pela providência de Deus. Fica aí no segundo bloco, vocês vão adorar conhecer mais pessoas que vieram por Deus trabalhar no Hospital do Amor. Por acima de tudo o amor Ei, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital do Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital do Amor. Então, eu quero convidar você. Liga, tá?